Música Hoje vou levar você a visitar o escritório do arquiteto e grande profissional João Paulo Montes. O Estúdio Arquitetura, que fica em Cianorte, no Paraná. Ele mostra um pouquinho do elegante escritório de projetos e comenta sobre como está satisfeito com a profissão. Já no segundo bloco, você vai poder acompanhar como a arquiteta Rúbia Garbugio Dutra transformou uma clínica em poucas horas, trabalhando novos acabamentos, o layout. Nossa, foi um piscar de olhos! Ou quase isso! Vem comigo! Pois é, você quer conhecer uma arquitetura muito bacana, uma pessoa extremamente antenada em trabalho social também. E fez um escritório, ó, daqui! É João Paulo Montes de Souza. Falando da arquitetura do teu escritório, da sua empresa, que é o Estúdio E. Isso. O E é... Inspirado em quem? É assim, não digo inspirado em quem. Os conceitos. Você busca a sua inspiração em um arquiteto, em um produto profissional? Pra mim, assim, a grande inspiração em arquitetura, né? Pode parecer clichê, mas não é. É Niemeyer. Niemeyer, pra mim, é o grande nome, assim, que me inspira. As obras dele, pra mim, me emocionam. Porque é o tipo de arquitetura que não precisa de... Muito embora são arquiteturas, né, enormes e tal, mas ela não precisa de muitos detalhes, vamos dizer assim. Ela, por si só, é um grande acontecimento. Então, pra mim, a arquitetura de Niemeyer é o que mais me inspira. Inspira muitos, né? Dos mais antigos profissionais aos profissionais atuais e alguns que serão ainda profissionais, porque são obras incríveis. O legado que ele deixou, assim, em termos de arquitetura, em termos de conceito, em termos de falas... A leveza do concreto. A leveza do concreto. Por exemplo, ele trabalha com o elemento mais pesado de uma forma muito leve, ou seja, a gente tenta trabalhar isso um pouco, né? Lógico, dentro de cada realidade, de cada situação, mas é um conceito que me inspira. É um cara, assim, da forma como ele projetava, assim, de uma forma mais natural, de uma forma um pouco mais... A coisa que acontece, não aquilo muito forçado, né? É um dom mesmo, assim, um dom bem apurado, vamos dizer, que ele tinha, que isso é uma forma... Isso tem que ser inspirador. Se não é, deveria ser, porque ele é um cara fantástico, né? Exato. E nessa inspiração toda nasceu o Estúdio E. Estúdio E. Na verdade, o nome que a gente pensou foi Estúdio. O E foi uma forma de marcar esse E de Estúdio. Exemplo? Confesso que não. Aconteceu o E, né? Do E Estúdio mesmo, eu quis brasileirar, ele não deixar sem o E, né? Só o S. Então, esse eu quis marcar e, graças a Deus, assim, fazem nove anos que a gente está trabalhando no Estúdio, né? E, nesse tempo, foram, assim, grandes... A gente pegou um período muito bom da economia brasileira, assim, em termos de arquitetura, em termos de obra civil. Então, a gente fez mais de 30 mil metros de obra residenciais e mais de 45 mil metros de obras comerciais, corporativas, industriais, por exemplo, do tipo. Dentro do escritório, a gente tem uma equipe que atende toda a parte de projetos complementares. Projetos estrutural, hidráulico, elétrico... Tudo é realizado, então, aqui? Tudo sai daqui. Isso é um conforto para o cliente, porque, assim, ele não precisa vir para o escritório de arquitetura e, depois, ter que procurar um outro profissional. É, para outros complementares. E é interessante... Ajuda porque, assim, sai um projeto mais compatibilizado, porque sai tudo dentro de um núcleo só. Então, a coisa acontece de uma forma mais interessante nesse... E rápida. E rápida, porque você consegue otimizar tempo, otimizar o trabalho, até nos programas que a gente usa hoje e por aí vai, né? É uma forma que a gente gosta bastante. E os elementos utilizados no estúdio, que você mais buscou, que tem identidade com... A gente tentou ter um conceito de um projeto no cubismo mesmo, né? A gente tem uma fachada toda com linhas retas, bem definidas, né? Ela... A gente usou um pouco da topografia aqui do terreno para deixar ele suspenso, lá até dar essa sensação de leveza. Ao mesmo tempo, né? Desse trabalho mais do concreto, que é leve. No entanto, o que a gente colocou, fez uma textura na frente ali, que foi bem interessante. A gente simplesmente é uma massa acrílica externa, que a gente colocou uma coloração nela e aplicou. Então, conseguimos um resultado que eu queria, que era trazer um pouco da ideia do concreto dentro dessa realidade que a gente trabalha. Onde é para a arte, para a arquitetura. Exatamente, né? Que a gente tem esse trabalho. E, posteriormente, a gente foi sempre tendo esse contexto de tentar atender todo mundo aqui dentro do escritório. E aí tem uma questão, assim, a gente procurou trabalhar o nosso escritório, o escritório que ele é aberto. Ou seja, ele tem uma porta de vidro aberta. Ele dá uma acessibilidade no vidro todo. Isso. Essa questão, assim, eu não tenho medo de entrar ali. Não, eu posso entrar ali, enfim, a gente conversar, bater papo, tomar um café e por aí a gente tentar. Atender o nosso cliente no que for necessário ali. Então, aí o conceito do escritório é esse. Vamos falar um pouquinho do interior, design, que você escolheu você, equipe. Como foi a escolha das texturas, cores, piso, terra, parede? A gente tem um design aqui, que é o Fábio, que ajudou bastante a gente nisso também. As escolhas foram feitas por nós. A gente foi ali tentando agregar um piso. A gente trabalhou com um piso bacana, tentando trabalhar com um conceito mais pedra, um pouco mais natural. Justamente porque a gente também atende, nessa dinâmica do escritório, né? Muitas pessoas de obra, o mestre de obra, o pedreiro e tal. Então, de forma que ele também possa vir. Então, a gente escolheu um piso que não intimide ele de entrar num dia chuvoso, por exemplo. Psicologia. Isso, é uma psicologia. Então, a gente tentou trabalhar com isso. Um detalhe que eu gosto bastante é a minha mesa, que eu mesmo desenhei ela. E os pés delas tem todo um, quase que um sentimental nela, porque foi eu mesmo que fiz, né? Mas isso é muito bacana, uma correlação interessante. Depois... Que tem, que traz um pouco da ideia do industrial e tal. Peça assinada, vai, arquiteto, né? Pois é. Todos os direitos autorais dessa mesa. Todos os direitos autorais, né? Que são de passagem. Então, fala do material dela, já que a gente está falando de uma mesa específica criada por você. Sim, essa mesa, ela é uma mesa em laca mesmo, né? Inclusive, agora, o que ainda não está concluída, tem uma peça em vidro agora, 10 milímetros, que vem em cima. Ah, então ainda vem outra base. Isso, outra base. Mas essa peça é uma peça laqueada num branco, não tem um nome específico, mas não é um branco gelo, mas não é um branco neve, ele é um branco... Nem off-white. Talvez, poderia ser. Ele não é um branco puro, né? É, ele é algo assim. Mas aí os pés a gente fez todo em chapas. E o interessante é que eu busquei esses detalhes em obra mesmo. Eu fui lá, cortamos o ferro... Aipou. Isso, cortamos os ferros, né? Com diferentes tamanhos, de diferentes formas. E a gente pegou e soldou isso e formou essa... E tem um detalhe interessante, assim... Eu fiz questão de não pintar isso. Apenas invernizamos, passamos uma base ali e tal, pra não perder essa característica dessa ferrugem natural que a gente encontrou na obra. Que alto está super em alta. É, foi interessante também que aqui a gente tentou trabalhar com o conceito de que essa mesa atenda tanto duas pessoas, como se eu quiser eu posso fazer ela atender cinco pessoas. Isso foi uma das coisas que a gente mais... Porque se eu não tivesse essa mesa dessa forma, aí fica um detalhe interessante, eu teria que ter um espaço pra poder... Um espaço de reunião. Só pra reunião. Só pra reunião. E aqui eu consigo tudo aqui, ou seja, aí entra naquilo que a gente falou tudo até agora. Menos é mais, ou seja, num espaço só eu atendo uma pessoa, como eu posso atender cinco pessoas, seis pessoas. Aí eu acho que entra uma máxima de menos é mais. Porque, na minha visão, as linhas retas, elas exprimem essa questão. Eu quero ter menos pra viver melhor, vamos dizer assim. Eu quero ter uma casa com menos cômodos, com menos repartições, mas que me integre mais, que me... Que proporcione a integração das pessoas. Uma coisa que eu percebo, as pessoas hoje vivem muita correria, né? Isso é uma coisa... Não ficam dentro de casa, mas ficam mais no escritório. Então esse escritório tem que ter mais a identidade de quem é o dono. Exatamente. E aí tem um detalhe, por exemplo, quando a pessoa chega na casa dela, o arquiteto ele tem que proporcionar essa integração, na minha opinião. Ele não pode ser, não pode ajudar nessa separação que a correria do dia a dia já provoca. Então a primeira coisa que o arquiteto tem que ter, primeiro, é o amor por aquilo que está fazendo e, consequentemente, a responsabilidade daquilo. Então você precisa pegar um projeto, não olhar pro teu cliente como um possível pagador do teu salário no final do mês. Não, antes disso você... Não, antes disso você tem que olhar pra ele como um grande sonho que está na tua frente. Então você, eu acho que aí... Exatamente, aí você muda a chave. A gente atende, assim, todas as faixas, mas a gente tem um lema aqui do escritório que é projetamos os espaços onde sua vida acontece. Então isso, a vida das pessoas acontece onde? No trabalho, em casa, enfim, em tantos... Num bar, enfim, em tantos lugares, né? Então está tratando com um ser humano. Com um ser humano. Eu acho que essa... Que é algo. Exatamente. Que é o sonho. Que é o sonho. Então, quando você pega esse sonho na mão, você tem que ter um cuidado, eu diria assim, extremo com ele. Porque não é algo que você consegue simplesmente quebrar e mudar como se muda no computador. Não tem 4V contra o C. Não, não tem. É muito mais difícil. Quando você vai pra obra, a coisa muda de figura. Então, por isso que o projeto inicial, ou seja, quando está nessa fase ainda de layout, de planta baixa... Eu sempre costumo dizer que ali, aqui pode tudo. O papel aceita tudo. Paulo, me fala... De tantos trabalhos e projetos, o escritório está ligado com alguma causa social? Em Cianóide, a gente tem a comunidade de Betânia, que é uma comunidade que cuida de pessoas com dependência química, enfim. Todo tipo de dependência, né? É uma comunidade que nasceu em Santa Catarina. E a gente aqui em Cianóide, na Unidade de Cianóide, a gente ajuda bastante no que há de projetos de aprovação, na regularização dos espaços ali que teve quando eles mudaram pra cá especificamente. Tem um projeto de uma capela no espaço mãe, que é lá em São João Batista, em Santa Catarina. A gente já tem esse projeto, né? Lá, ainda em fase de aprovação, tudo. Mas é nessa... Especificamente na comunidade de Betânia que a gente tem uma ligação em disponibilizar o nosso trabalho aqui pra ajudar também de alguma forma. Reforma. Reforma. Pintura. Na atualização dos espaços em termos de aprovação perante a prefeituras e por aí vai. A parte técnica que é burocrática. Exatamente, que é burocrática. Porque assim, a comunidade em si precisa de ter todos esses alvarás em dia, né? Pra conseguir também recursos de governo e por aí vai. Então a gente auxilia nessa parte aí do que a gente consegue. Música Música Eu converso com a arquiteta Rúbia Dutra. Ela é formada em São Paulo, mas está atuando na nossa região com trabalhos incríveis. Mas todo detalhe, quem vai contar é a Rúbia. Rúbia, bom te conhecer. Sim, prazer é meu estar aqui, primeira vez no programa. Ah, de primeira de muitas, espero. Ah, que bom. Pra mostrar muita coisa interessante e projetos incríveis que você está fazendo, que eu já conheci um deles, viu gente? Mas enfim, primeiro formada em arquitetura, porém não é formada no Paraná, é fora do Paraná. Isso, eu me formei na FAAP em São Paulo e desde então atuei há algum tempo em São Paulo e faz dois anos que eu mudei pra região e tenho atuado aqui na Maringá e região, Marialva. Olha que bacana, né? Vem uma expert também da área pra trazer muito conhecimento bom, porque a universidade que você atua em São Paulo fez faculdade, na verdade. Não é brincadeira não, gente. Extremamente exigente, porque eu conheço muita gente de lá. Mas vamos lá, você veio pra cá e já trouxe na bagagem coisas muito interessantes. Mas também eu quero saber o seguinte, você tem algumas especializações bem legais. Eu me especializei em arquitetura sustentável, eu fiz na faculdade FUA, né, que é uma faculdade em Florença, na Itália. Uau! Então, é uma bagagem que eu levo. Muito boa! E também em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um escritório de planejamento urbano, que eu também atuei, auxiliei no plano diretor de uma cidade de Itapemirim e também no projeto de, no plano de habitação de Salvador, na Bahia. Eu falo esses caminhos variados que dentro da profissão a gente tem que buscar pra se melhorar cada vez mais. Passar a vida sendo curioso, é meio por aí, né? É, sempre buscando cursos, especializar, antes, durante, depois da faculdade. Aprender o resto da vida. Sim. Aprender, aprendendo sempre. Na experiência. Mas, e aqui, no caso, você tá trabalhando mais com reformas? Com reformas. Mais reformas. Mais reformas. Sim. E aí, dentro dessas reformas, o que, assim, me chamou muito a atenção, por isso que eu quis conhecer a Rúbia, você fez um projeto de uma clínica muito legal, mas não é porque o projeto da clínica e ele só as formas, mas ela fez, assim, num tempo mínimo. Foi. Que loucura! Foi bem corrido, é. Parece conto de televisão. Sabe aquela filmagem que a gente faz? Acho que é o time-lapse que a gente conta, né? Filma rapidinho uma obra que durou, às vezes, um tempão, não. Ela fez de verdade. É. Quantos dias foi a obra da clínica? Foi durante o final de semana, foram dois dias. É. E... Todo planejamento... Foi todo... É. Uau. O planejamento se deu antes, né? A execução foi nesses dois dias, mas por trás dessa agilidade, né? Teve todo um planejamento atrás, começou cerca de dois meses antes, a gente fez todo o projeto né? Pra ter a... Fazer essa parte de planejamento dos móveis também, deixar tudo encaminhado pra no dia só eu ter execução. Mas, lógico que também é um grande desafio, porque a equipe tem que estar toda alinhada pra... 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 Executar, né? O que foi planejado antes e também tem que ter um plano de logística pra saber o que que... Qual prestador de serviço vai entrar antes, vai entrar depois, qual prestador consegue trabalhar junto com qual pra otimizar o tempo e qual não dá pra entrar junto com outro porque senão atrasa mais a obra. Então é uma... Não é só o resultado final. Quando a gente fala de profissão, ainda mais nesta, a parte administrativa pro acontecimento do que vai se tornar o produto, o projeto finalizado é muito intenso. É. Tem que estar tudo muito articulado, que é a parte de cronograma, que é a parte de logística, fornecedores na hora certa, porque eu brinco assim, pensou em piso, teto, parede, parece simples, né? Mas é um movimento enorme. Vamos falar da clínica mais um pouquinho. Tá. Conta pra gente. Porque tem o antes e tem o depois. Qual foi, assim, teve algum entrave no momento onde você falou, meu Deus, vai me atrasar o processo? Porque tem, conta a verdade. Tem, tem. É, a gente planeja tudo, né, pra dar tudo certo, mas o imprevisto sempre acontece. Normal que, gente, olha que bom. Isso é bom, é normal. É, a gente sempre tenta planejar tudo, né, mas chega uma hora que alguma coisa pode sair dos planos. A gente depende dos outros, é. Então, eu acho que o que atrasou, assim, mais, que eu fiquei um pouco preocupada, foi porque a gente mexeu com o piso. A gente fez, colocou a instalação do piso vinílico. Então, antes da instalação, precisa ter uma camada pra regularização do piso. E o dia não tava bom pra secar, a gente passou a primeira de mão, nada. Passou a segunda, nada, terceira. Falei, pronto. Agora já... Agora vai atrasar. Atrapalhou tudo, é. E tinha, né, vocês tinham que entregar isso, porque era uma surpresa pro médico, né, que acabou recebendo essa novidade da clínica. Esse foi um dos percalços. Conta pra gente do processo, assim, um pouquinho, do conceito da clínica, a transformação dela, o teu pensar pra ela ser toda inovada. É, bom, a clínica já havia sido feita cerca de 10, 12 anos atrás, aquele consultório. Então, já assim, já tava na hora mesmo de dar uma inovada. Então, a nossa proposta foi pra atender a funcionalidade mesmo, que é uma clínica médica, então não podia deixar de lado a funcionalidade pra receber todos os tipos de pessoas. E, ao mesmo tempo, fazer uma obra que ocorresse que sexta-feira, quando fechou a clínica, a gente entrasse. E segunda-feira, às 7 horas da manhã, já tava toda limpa, organizada, pra receber o pessoal que já tava chegando pra fazer os exames. Olha, a história é muito boa dessa clínica. Você acabou de chegar? Pois então, eu tô conversando com a arquiteta Rúbia Dutra, e ela tá contando pra gente um pouco dos projetos que ela trabalha. E o incrível é uma clínica que ela fez assim, ó, dois dias estava montado, mas o planejamento aconteceu antes, né? Como já contamos. Agora, eu quero saber do processo contínuo, né? Um pouco do conceito da clínica. É claro que todo projeto tem a função certa. Sim. Mas fala um pouquinho do charme desse conceito e de detalhes colocados no projeto. Certo. A nossa ideia ao desenvolver o projeto da clínica foi tirar um pouco esse ar, assim, de clínica, ou ser um ambiente frio. Então, a gente trouxe alguns elementos pra confortar quem estivesse lá dentro. Então, a gente usou bastante a madeira pra fazer um revestimento, as divisórias também, que é um ripado, pra também fazer uma divisão na clínica, mas ao mesmo tempo a gente colocou espelhos no fundo de cada ripado. Então, foi uma divisória, mas ao mesmo tempo trouxe uma profundidade. Então, foi uma solução bacana pra... Um elemento exclusivo criado por você. Sim. Show. Outro elemento também que o médico gostaria era durante a consulta, às vezes tem que mostrar algum exame e ter alguma coisa de fácil acesso pra mostrar o exame, uma televisão, mas que não ficasse sempre aparente. Então, uma solução foi colocar também um detalhe de espelho ao lado da mesa, mas tem uma TV embutida atrás disso que quando tivesse desligada ficava só um detalhe decorativo. Fica só o espelho decorativo. E quando liga, dá um efeito mesmo de televisão, né, de monitor. Que ótimo! Pra ele conseguir mostrar um exame rápido, um procedimento que ele vai ter que fazer no paciente, pra não ter que ficar virando o computador. Então, uma coisa também, foi um projeto pensado na funcionalidade, mas também na estética, tanto pro médico quanto pros próprios pacientes que estão sempre, às vezes, periodicamente voltando lá, né? Uma curiosidade, você também traz no conceito dos projetos que uma clínica, um escritório, um lugar de trabalho, precisa só ter aquela seriedade do lugar de trabalho ou não? E pode ser uma coisa mais relax, mais agradável naquele ambiente. Você também concorda com esse estilo? Acordo, com certeza. Eu acho muito gostoso. Porque tem um lado do médico, do profissional, que tá lá todo dia, desde as sete às seis da tarde. Então, precisa ser um ambiente gostoso pro médico. E é um consultório que tem outras pessoas que, às vezes, estão em uma situação bem difícil de saúde. Então, ela chegar e ter um ambiente agradável pra ela estar ali, né, entre uma cirurgia e outro, um exame e outro. A humanização. A humanização, né? Nada mais gostoso do que isso. É um projeto pra pensar pra todos os lados, né? Pra ser um ambiente gostoso. Ficou do agrado de quem ganhou de presente. Nossa! Foi emoção pura. Ah, isso é. Foi muito gostoso, muito gratificante fazer parte desse projeto e de outros também, né? Levar a felicidade, no caso, pro cliente é um dos melhores presentes. Nossa! Um final de todo um trabalho muito árduo e sério demais, mas o resultado final, com a felicidade de quem recebe o projeto, é bom, né? Nossa, é um prazer, né? Realizar o sonho do cliente. Cristalizar sonhos, eu falo. Mas me fale, e assim, das reformas, o que você tem mais especialidade pra fazer em reformas? O geral, o que você gosta mais? A reforma não é simplesmente escolher um revestimento, trocar, também abrange, né? Ou um desenho de interior. A parte que eu inicio, na verdade, a reforma é desde a parte bruta mesmo. O cliente que quer mudar a fachada, quer modernizar, quer fazer uma ampliação de um ambiente, quer reestruturar alguma coisa dentro da casa, que precisa ter, às vezes, até um reforço estrutural. Então, logicamente, tudo analisado, juntamente com o engenheiro, a gente monta esse projeto em cima do que o cliente deseja e adapta, né? Às necessidades. Então, o projeto abrange desde essa parte inicial até a parte de acabamentos, escolha dos acabamentos, dos revestimentos, até a parte do desenho de mobiliários, até a parte final mesmo, que é a ambientação, né? Que é a escolha dos móveis soltos, dos objetos de decoração. Então, é desde a parte bruta, lidando com o pedreiro, acompanhando até a parte final. Esse eu falo que é o melhor projeto. De entregar a obra. Porque tem profissionais que fazem tudo, né? Projetam, acompanham o projeto, ajudam a trabalhar o orçamento. Tem profissionais, não, que fazem o projeto, entregam. Mas eu falo que o completo, pra mim, é o projeto e o acompanhamento dele todo, a execução de obra. Porque, assim, realmente, eu falo assim, é o pacote com o laçarote no final. Porque, senão, tem problemas, né, durante, no decorrer e até na entrega, quando a gente acaba não vendo uma entrega, porque o cliente só comprou o projeto. É muito importante ter esse acompanhamento. E o processo todo, né? Sim, sim. De acompanhar a obra. É, o bom de você dar o início até o fim é porque você já conhece o cliente, você já leva uma afinidade do cliente também, né? Então, você já consegue acompanhar uma obra do início ao fim. Às vezes, lógico, você pega uma obra fora, né, do seu alcance, então você precisa também contar com parceiros que trabalham, de confiança. Gostei disso. É o que eu sempre comento. Parceria nestas áreas são extremamente importantes. São. É, não se faz nada... Não acontece. Não acontece. Que bom ouvir isso de você. Muito diferente entre projetar pro estado de São Paulo e projetar pro Paraná? Sim. Um pouco de estilo, ainda acredito que tenha. É, mas assim, no final todo mundo quer um projeto bacana, todo mundo quer se surpreender com o projeto, então nisso os dois se igualam, mas ainda a questão de estilo um pouco, ainda sinto um pouco de diferença, sim. Olha, eu também concordo com você que a questão das viagens, um olhar aguçado, o olhar pesquisador sempre, que seja pro mínimo detalhe ou macro. Isso faz a diferença, não faz? Faz. E eu quero mais novidades, assim que você tiver mais, por favor. Sim, com certeza. A gente quer saber tudo que a Rubi tá fazendo. Tá bom, Rubiá? Com certeza, pode deixar. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Por esse momento tão gostoso, viu? Obrigada a você. Bom, eu espero que você tenha gostado. No próximo programa, carmela.com, eu vou trazer sempre mais um detalhe diferente. E olha, é legal você também, através do Instagram ou do Facebook, tá aí no vídeo pra você, que o programa vai também pras mídias sociais, faça perguntas sobre paisagismo, arquitetura, decoração, tudo que é dessa área que você tem dúvida, quadros, objetos decorativos, cores, que nós estamos aqui pra responder pra você. Se não é a Carmela, pode ser a Rubiá, pode ser profissionais desse Brasil todo, quiçá até fora do Brasil, tá bom? Então, até o próximo programa, carmela.com. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri